Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer mais uma dica para você que é dono do Playstation 4 E é uma dica bem simples de como você pode melhorar a performance aí do seu Playstation 4 Principalmente aqui nos menus, tá vendo que o menu às vezes, o menu às vezes dá uma travadinha Eu tenho o Playstation 4 Pro, então não dá tanta travada assim Mas vocês sabem aí que de vez em quando ele dá uma travadinha para passar de um lugar para outro Quando você vai iniciar, principalmente quando você vem aqui para o Playstation Store Ele dá uma travada e tal, dá alguma engasgada, tá vendo ali que dá uma engasgadinha E para você resolver isso, é muito simples Você está vendo no fundo ali, deixa eu vir aqui para um lugar que dá para ver melhor o fundo Tá vendo que tem aquela animação no fundo ali que está passando, parece um pano, parece uma onda Sei lá o que está passando Isso que às vezes pode dar uma engasgada muito boa Porque querendo ou não, por mais que o Playstation seja uma máquina poderosa Essa animação no fundo ela consome um pouco aí do RAM, consome um pouco da memória do seu Playstation Então o que você tem que fazer é simplesmente tirar essa animação daí E para tirar isso é muito simples Você vai vir aqui em Galeria de Capturas Vai ter essa opção aí, tá vendo, ó Essa opção aqui que você vai ter no seu menu do seu Play Se ele não estiver aqui nesse menu, ele vai estar aqui na biblioteca, tá Então você vem aqui e procura Mas geralmente ele está aqui na frente, tá Geralmente está aqui em Galeria de Capturas Entra aqui, beleza, e aqui você vai vir na primeira aba que vai vir em todos, tá Quando você vir em todos, você vai ter aqui todas as fotos que você tiver tirado no seu Play aí Com o Share, todos os vídeos, tudo que você tiver, tá Então o que você vai fazer é que você vai procurar aqui uma imagem parecida com essa, tá vendo Que você tem ali que geralmente o que o Play faz é que todo o troféu que você ganha Ele tira uma fotinho ali, né, do momento que você conseguiu o troféu E o que acontece é que na maioria dos jogos acontece alguma vez aí, algum troféu que você tirou Que ele vai tirar uma foto de uma tela preta, tá E é isso que vai acontecer Você pode ver aqui o que aconteceu aqui comigo no Heavy Rain Tá ali, tá, tá lá em cima, tá carregando, tá vendo Foi no loading que eu ganhei esse troféu Então ficou assim, é uma tela preta com o símbolo ali E é isso que você quer, você quer uma tela parecida com essa, tá O que você tem que fazer aqui daí é apertar aí o Options ali, tá vendo que você vai abrir o painel de controle Quando você abrir aqui o painel de controle, você vai vir nessa opção chamada Definir como fundo, tá vendo Vem aqui, clica aí, show de bola, você vai vir aqui pra essa seleção E daí o que você tem que fazer é que você precisa dar uma aumentada aqui no tamanho Você usa o analógico direito, tá vendo lá, o analógico direito chamado Zoom Então você pega, dá um zoom aí até você tirar, tá vendo lá Tirou tudo que tinha ali, na verdade não precisa nem dar o zoom, né Agora que eu tô percebendo que dá pra você mexer também pra fora Você pode simplesmente mexer pra fora aí com o analógico esquerdo também Pode botar pra fora aqui e deixa só o preto, tá vendo Usa só a tela preta, tira toda essa informação que tiver aqui Mesmo que seja aí do Playstation ali, né Tira essa informação na tela, desse quadrado que tá ali Esse retângulo na verdade que tá ali no centro E dá o X aí, aperta pra confirmar Espera um pouquinho, beleza, é isso aí Vem aqui e aplica Aplica, espera, o Playstation vai dar aquela carregada bonita e Pronto, pronto, vamos voltar lá pro menu Vamos voltar pro menu e pronto, tá aí Agora a tela está preta e a sua movimentação Você pode ver que já ficou até um pouco mais rápido, viu Ficou até um pouco mais rápido do que já tava antes É... né, olha aí Então você já conseguiu um pouco mais de performance aí no seu Play Isso provavelmente vai se reverter também em outras partes aqui do Playstation, beleza Então, de novo, dica simples, dica boba Mas que pode ajudar você Principalmente quem tem a versão padrão do Playstation 4, beleza? Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça aí de se inscrever no canal Clicar no sininho pra você não perder nenhum outro conteúdo Que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, ok? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Playstation E também...